O mundo é escuro e frio Mas fecho os olhos e encontro um desvio Construo um lugar, salvo de bronce e dor Meu novo mundo só existe em cor Quem nunca fechou os olhos pros problemas? Quem nunca tentou dormir só pra sonhar? Eu transformei palavras em estrelas E eu usei o seu inteiro pra te chamar E eu apaguei a luz do mundo inteiro Só pra deixar você brilhar E eu descobri que eu não sei mais nada sobre viver E eu me perdi Sei que lá eu encontro você Tudo que eu consigo ser e fazer No meu novo mundo eu tenho você Quem nunca fechou os olhos pros problemas? Quem nunca tentou dormir só pra sonhar? Eu transformei palavras em estrelas E eu usei o seu inteiro pra te chamar E eu apaguei a luz do mundo inteiro Só pra deixar você brilhar Eu não quero mais acordar Não mais Não mais Me deixe dormir, me deixe sonhar Me deixe ficar aqui Me deixe ficar aqui Eu usei o seu inteiro pra te chamar E eu apaguei a luz do mundo inteiro Só pra deixar você brilhar Eu não quero mais acordar Voirbox Se� Agra 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 Liv